Música Bom Renato, efetivamente aquela primeira semana de trabalho do técnico Geninho O que ele já conversou com vocês de uma possibilidade de mudança, de esquema De repente o time dá aquele passinho à frente, diferente daquilo que era aplicado pelo Claudinei Conversou bastante com a gente Já começou a mostrar algumas coisas do que ele quer no time Eu acho que essa semana é fundamental até pela troca de treinador Para ele trabalhar mais, para ele conhecer mais o grupo Então acho que essa semana está sendo muito fundamental para esse jogo de sábado Grato, o Lucas conversou com você no caso do técnico Geninho Quem chegou a dizer contigo sobre a questão Que ele quer um time um pouquinho mais para frente Ele quer uma posse de bola melhor O que ele quer exatamente em relação ao que ele viu no jogo passado? Não, ele deixou bem claro que gostou muito do primeiro tempo Mas que a Porta jogando em casa vai querer um time mais ofensivo Então vai trabalhar bastante isso com a gente O grupo já entendeu mais ou menos o que ele quer Através de conversa, através de vídeo que ele nos mostrou ontem Então acho que a gente vai pegar isso o mais rápido possível para colocar em prática E o Juventude? A Juventude é um adversário difícil A gente sabe da dificuldade que vai ser jogar lá dentro Mas acho que a gente tem totais condições E tenho certeza que vamos fazer um excelente resultado Pois é, até em cima desse Juventude, Renato Boa parte do grupo que está aí recentemente Enfrentou o time lá na Serra Gaúcha pela Copa do Brasil O que é que já foi conversado com vocês Vocês que retornaram há pouco tempo aqui para a Ressacada Sobre essa Juventude, o que vocês já conseguiram tirar de informação De repente mudou alguma coisa daquele time que disputou a competição lá para essa agora? Eu acho que muda alguma espécie, né? Inclusive até o treinador também chegou A forma de jogar vai mudar também Mas a gente sabe, acho que todos nós sabemos Como a dificuldade que é enfrentar o Juventude lá dentro Mas a gente tem que ir em busca desses três pontos Que é muito importante para a gente no decorrer do campeonato O Alvair jogou boa parte nesses dois anos Inclusive você estava parte nele, né? De certa forma adquiriu um DNA de time reativo Aí agora vem o Genin e está querendo fazer com que o time tenha um pouquinho de pós-tebola mais para o ataque Qual vai ser a maior dificuldade para essa mudança de chave, Renato? Eu acho que a dificuldade vai ser adaptar o mais rápido possível, né? Tanto que o Genin falou que tem jogadores que tem várias características Eu acho que isso vai adaptar o mais rápido possível a função que ele quer Então acho que a gente tem que estar preparado ao máximo para se adaptar o mais rápido A formação do Genin para colocar em prática e buscar os resultados Então voltou recentemente, voltar com gol é bom, né? É ótimo, dá uma confiança a mais Mas o importante foi a recepção que eu tive aqui Eu acho que isso deixa mais tranquilo E fluir o mais natural possível dentro do campo Renato, é claro que você ficou feliz com esse gol que você fez Mas é claro que ficaria mais feliz se a vitória acontecesse contra o Brasil, o que não ocorreu O João Guavaí chega a 9 partidas sem saber o que é vencer, né? São 5 empates e 4 devotas nesse período Até onde isso tem incomodado o grupo? Ah, isso incomoda muito A gente sabe que a vitória traz ambiente bom, ambiente para trabalhar tranquilo Não que não esteja, né? Eu sei como o nosso grupo é um grupo bom, não tem o que falar do grupo Mas a gente tem certeza de que está devendo mais, precisa dar mais um pouco E se Deus quiser vai acontecer esse jogo de sábado agora para a gente buscar esse resultado positivo tanto esperado O fato da Bahia teve um campeonato catarinense muito irregular Começou essa série B também, não conseguindo vitória Esse jogo contra um jogo de grande certo peso, Renato? Ah, eu acho que todo jogo tem um certo peso porque a série B é um campeonato muito difícil, né? A gente sabe da igualdade que está, principalmente esse ano Então acho que todo jogo a gente tem que encarar como fundamental, como jogo principal Nunca pensar no próximo jogo sem pensar no jogo que está por vir Mas eu creio que as coisas vão acontecer naturalmente e se Deus quiser vai dar tudo certo para a gente buscar o objetivo Só não dá para esperar muito, né, Renato? Com certeza, só não dá para esperar muito, então a reação tem que partir já nesse jogo de sábado dentro de novo e tudo Renato, o Capa passou ontem por aqui e lembrou, né, que no início da série B lá de 2016 O time não começou bem, né, tanto é que quando virou o turno Ele estava brigando mais para não cair para uma série C do que brigar por uma série C Foi quando o Claudinei chegou e o time deu aquela arrancada e conseguiu o seu retorno na Série A do Campeonato Brasileiro Isso de alguma forma é um ponto que pode deixar o torcedor mais calmo Ou o grupo não pode ficar pensando nisso que aconteceu lá e que essa vantagem para chegar lá O time consiga fazer já no primeiro turno, tenha tanta dificuldade como foi em 2016? É, a gente sabe daquele ano, foi uma dificuldade, foi muito difícil no começo, como está sendo esse Mas a gente sabe da qualidade do grupo, a gente tem que acostumar a gostar de ganhar e eu acho que isso acontecendo, as coisas acontecem naturalmente O campeonato é longo, começou agora, mas não podemos deixar para o segundo turno fazer o que a gente fez em 2016 Aquela arrancada que é muito difícil, então acho que a gente tem que buscar o máximo de pontos que puder agora no começo do campeonato Principalmente nos jogos em casa, a gente não pode vacilar nos jogos em casa Mas a equipe está ciente e a gente viu o quanto a gente saiu triste no jogo aqui contra o Brasil com pelotas E acho que cada um está ciente do que pode fazer Renato, queria que você fale um pouquinho dessa sua volta ao Havaí Porque você veio, de certa forma, você estava muito bem aqui no Havaí, aí você foi embora Aí quando você voltou, como é que foi você receber essa notícia que queria voltar ao Havaí? Porque você já conhecia o ambiente havaiano, já conhecia as pessoas, funcionários, a cidade Como é que foi essa sua volta ao Havaí? Cara, foi muito bom Na verdade, 2016 foi o melhor ano da minha carreira Eu sempre disse isso E eu não queria ter saído O Cláudio nem conversou comigo Eu não queria ter saído, queria ter disputado a Série A por aqui no ano passado Infelizmente, por questões contratuais O Fluminense não liberou, não chegou um acordo com o Havaí Falou que ia me utilizar lá Mas é aí, estou de volta novamente Espero fazer melhor do que eu fiz em 2016 E ajudar o Havaí a subir para a Série A E, se Deus quiser, permanecer para jogar o Brasileiro na Série A por aqui Um gol mais bonito que aquele é difícil, né? É difícil, né? Tanto que não consegui mais É um gol que ficou marcado para mim Mas, quem sabe, pode pintar outro aí Então, Renato, uma outra questão, né? Tem essa possibilidade, de repente, de mudar um pouquinho o estilo de jogo Ontem a gente estava comprando um trabalho de bola parada E vimos que o Gêni já estava trabalhando com três zagueiros Uma coisa de treino, uma situação de treino Ou é um indício que, de repente, o Gêni quase está pensando De mudar um pouquinho também o esquema de jogo Trabalhar com três zagueiros O que foi conversado? Ou foi uma situação de treino mesmo? Cara, eu nem treinei até por precaução A pessoa demidou me liberar para treinar Mas, eu acho que ele vai impor alguma coisa, né? Se ele ver aquele, então ele vai querer mudar alguma coisa Porque, se não fosse para mudar, não tinha Tirado para a ordem dele, então Eu não sei ainda, não foi como disparei o trabalho de ontem Mas, eu acredito que ele vai mudar alguma coisa É isso Obrigado, Renato Valeu, Renato Obrigadão